Música Xanana visita para a Vila em Portugal e a Embaixada Portugal Nian e a Veneza, Itália. A foi a abertura do Pavilão Timor-Leste Nian e a Zardinha Dini, Itália. Sefe Governo, Carrela Xanana Guzmão, Rónia Delegação, Arlau Visita, Pavilão Portugal e a Embaixada Portugal e a Veneza, Itália. O de área direta, produto NB, artista portuguesa Sira, a tudo e a exposição referem. Daqui a uns dias celebram-se 50 anos do 25 de abril. Bravo! Hoje falaram de colonialismo, de crionismo, de tudo isto. Depois do 25 de abril de 74, os países da África receberam independência. Nós, um ano depois, fomos invadidos por 25 anos. E a Maria Madeira hoje apresentou um quadro, onde se ouvia gotas de sangue, onde se ouvia gotas de lágrimas, onde as cores com que ele sujou a parede, e a parede, vamos lá dizer assim, eram de sofrimento, de dor. De muitas mulheres que morreram durante a guerra. É uma coincidência brutal. 25 de abril, Greenhouse, e a obra dela tem o título de Kiss Don't Tell. Tantas mães com as crianças ao colo, que morriam ao colo, por fome, por doença. Beijavam os filhos, que estavam a morrer. Tantas crianças também que viram as suas mães, as suas irmãs, as suas tias, morrerem por balas, por bombas. Choravam, beijavam, como a última despedida. É uma coincidência brutal. Aqui é a falar de uma perspectiva de recuperar o espírito, a cultura. Ali também. Expressou tudo. Expressou o que ela tinha. A pedir. Um melhor futuro. De forma que... Obrigado, curadoras. Obrigado, Portugal, por ter perdido, vindo aqui. Tenho que perceber isto. E a ocasião, né, Primeiro-Ministro, agradecer para o Governo de Portugal, Tamba Bela promove o projeto Greenhouse e a Exposição Internacional Arte Contemporânea, Badalane Nul, né. Permitem ainda o exercício presunçoso do poder. Esta é uma determinação minha. Reconheçamos, antes de mais, a necessidade de Portugal participar nesta Bienal, reiteradamente. E reconheçamos também o imperativo de se rever o modelo de representação, sem prejuízo, pelo contrário, dos artistas e de todos nós. Por fim, a última perspectiva. O tema desta edição, da Bienal, Estrangeiros em Todos os Lugares, é um guião que nos convoca, que nos orienta e nos instiga. Nesta edição, Portugal participa através da curadora e investigadora Mónica de Miranda, cujo projeto artístico, Greenhouse, juntamente com Sónia Vazborges e Vânia Gala, foi escolhido para representar nesta edição, representar Portugal. Projeto Greenhouse, a Nessã Arte Contemporânea, Ida, deve preparar-se a curadora Portugal Naintolo, Mónica de Miranda, Sónia Vazborges, Novania Gala, Tito Silva, Jemen.